Tocam sinos Tocam sinos Tocam sinos Dia sem igual Já nasceu Jesus É dia de Natal Há muita alegria Junto ao pinheirinho Há muitos presentes No teu sapatinho É Natal, é Natal De Jesus Senhor Já nasceu o menino É o Salvador É Natal, é Natal Canta-te também É Natal, é Natal De Jesus Senhor Já nasceu o menino É o Salvador É Natal, é Natal Canta-te também A Jesus o veneno Nasceu em Belém A Jesus o veneno Nasceu em Belém Amém.